Oi, bozada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Mas hoje eu tô bom, bom, bom mesmo Porque hoje é dia de abrir as coisas, mas não é da caixa postal Hoje é dia de abrir os presentes que vocês deram pra mim lá no teatro Gente, veio muito, muito, muito presente como vocês viram Tem presente que pode ter perdido o nome Cartinha que pulou de um pacote pro outro Cartinha que se extraviou, gente Então vocês me perdoem se eu falar algum nome errado Alguma coisa Porque eu não esperava muito presente Da próxima vez eu vou lá pro show, eu não vou de carro Eu vou de caminhão da prefeitura Porque daí eu trago os presentes Pra chegar aqui, você é o caminhão do Faustão, querido Nossa, quem que tá chegando ali? A Nair Belo? Dirigindo o caminhão do Faustão Gente, eu fiquei louco de feliz de vocês terem mandado tanto presente pra mim Mas lembre que o meu maior presente era você estar no teatro junto comigo Não tinha necessidade de ter levado o presente Mas já que levaram, eu trouxe, né? Muito obrigado Então pode ser que de repente eu fale o nome de alguém errado Pode ser... não sei, fubá Pode ser que aconteça alguma coisinha, algum imprevisto aqui Então vocês me perdoem quem mandou Mas eu lembro da carinha de cada um dos vocês que levaram os presentes pra mim, viu? Muito obrigado Olha, e você que não tava lá Você aguarde pra você ver cada presente que vem Eu também tô curioso Eu tenho certeza que vem até paçoca Porque eu tô com cheiro de paçoca aqui Bom, antes de começar a abrir os presentes Se inscreva no canal, fubá É muito importante que você se inscreva Não seja coração peludo, viu? Se inscreva Eu vou ficar louco e feliz se inscrever Aperte joinha também pro YouTube ver que você gosta dos vídeos aqui do canal Que ele vai entuchar mais vídeos no celular de vocês Aperte o sininho pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos abrir essa presenteira agora O primeiro, fubá, é esse daqui Deixa eu ver O que que é aqui? Pera aí Ah, abri com o dente mesmo Vai fazer o quê? Ah, e um bonézinho Qual é mais linda, fubá? Olha lá Hum, que chique Com, eu ia falar com cavalinho Porque não é cavalinho Com dinossaurinho Olha que bonito, fubá Que finíssimo, olha Adorei o boné É bom que já tá morrendo o cabelo aqui da frente Qualquer coisa Tá com o boné, querida? Ninguém diz Obrigado, viu? Muito obrigado pelo presente Adorei Esse vídeo vai ser um pouco mais acelerado, fubá Porque tem tanto presente Se eu ficar aqui falando, falando, falando Nós não abrimos esses presentes hoje Ai, eu adorei esse boné mesmo A cara do Sérgio Malandro, né? Olha lá Vamos pegar o próximo aqui Ó, veio esse também Gente, tá misturado os presentes de Americana e São José dos Campos Não tem o que fazer Misturou tudo, nós trazemos O mais importante é o carinho do vocês comigo Olha, o presente que foi mais linda Ele é da Lili Belas Artes 100% artesanal De Roseli para fubá Ai, Roseli do céu, obrigado Olha só o pacote, um presente Nossa, o negócio cheiroso Deixa eu abrir aqui e dar e ver Puxa o lacinho Que delícia, puxa o laço, né fubá? Olha aqui, fubá Mas, gente Olha, primeiro veio a cartinha Com a rosinha aqui na frente Olha, bonita Essa rosinha que tá cheirosa Deixa eu abrir aqui Gente, conceição finíssimo, né? 24 do 4 de 2023 Hoje é o dia de te conhecer Essa gola e toca é para te proteger Chega de ouvido vazando E dor de garganta Ai, Deus te ouça Eu não aguento mais essa vida de velho É uma doerceira na vida da gente Cada ponto que eu fiz É um dia de felicidade que você me deu Obrigada Um beijo da perseguidora Do YouTube, Instagram e Facebook Roseli Tenório de Guarulhos, São Paulo Ai, Roseli do céu Um beijo Olha que bonitinho Fubá Que ela mandou pra mim Deixa eu trocar o traje agora Tirar o Sérgio Malandro E fica a toquinha aqui Ai, gente Eu vou ficar muito quentinho Olha lá Nossa Gente, me deu uma esquentada na gola agora Que o guspo vai sair fervendo Nossa, tá muito cheiroso demais Gente, vocês são amor, viu? Muito obrigado pelo carinho Deus abençoe Próximo, Fubá Esse daqui Não tá dando aqui que é toco Ai, meu Deus Pera lá Tem uma cartinha aqui na frente Ai, é uma cartinha que vem com bombom no meio Olha lá, Fubá Tem uma bolinha aqui que diz que fui ver É um bombom Ah, já vou puxar o bombom aqui, ó Pera aí Deixa eu puxar a cartinha primeiro Daí tá escrito Oi, Fubá Sou a Ivanilda E minha cunhada Rosa Gratidão por você existir em nossas vidas Ela me apresentou você em uma hora mais difícil da minha vida Eu estava entrando em depressão Você foi um remédio E hoje eu sou feliz por ter você Ai, me sentiu revotril Te amamos Beijos Ai, gente do céu Então esse daqui É da Ivanilda E da Rosa Gente, isso é um amor Deixa eu tirar esse bombom aqui Não posso esquecer de comer esse bombom, querida Tô deixando as cartinhas tudo aqui Pra depois guardar ela na caixa Mas olha que elas mandaram aqui pra mim Gente, mas o que que é isso? Deixa eu pegar aqui Veio essa caneca Forrada de chocolate Não vou nem abrir agora aqui Que depois virou a chocolateira aqui Pelo menos se alguém pedir Eu falo assim Ai, não abri ainda Desculpe Eu faço assim, querida Olha lá, Fubá Uma canequinha cheia de chocolate E mandaram também Esse daqui, ó Ai, Fubá Esse eu vou ter que abrir Eu vou ter que ver Pera aí Só dar uma lembida com o esqueleto aqui, ó Que é um vinho É vinho? Não tá escrito vinho Ah, é vinho Vinho tinto seco Qualquer coisa não é móia ele E veio aqui essa caixa Cheia de chocolate e vinho Mas como estamos? Ai, gente do céu Que vontade de comer Já que tá chegando a hora do almoço agora Tô louco pra abrir Ivanilda e Rosa Um beijo no coração Um beijo com sabor de chocolate E bafo de vinho Muito obrigado O próximo, Fubá É esse Deixa eu ver Nossa, aqui Chegou a hora que tá misturada as coisas Tem uma cartinha aqui pro meio Ah, é a entrada É a entrada lá do negócio Vamos tirar esse presente aqui primeiro Esse daqui, ó Fubazinho querido Jamais irá em São José dos Campos Sem cueca Arlene, São Paulo Simples, porém com carinho 24 de 4 de 2023 E esse aqui Não, esse aqui já é a carta de outra pessoa Tô falando, tá tudo misturado Vamos primeiro a Maria Cueca aqui primeiro Pra ver Ai, senhor Vai, vai que fura minha cueca Gironaco Vasileando e tudo escapando Vai, gente do céu Quanta cueca Ó, vou mostrar pra vocês aqui Ai, senhor Ó, essa cuequinha vermelha Nossa, que chique Adorei Mas essa cueca aqui Toda trabalhada no desenho Olha, tá cheio de viola aqui Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Vocês conhecem as músicas? Um beijo faziam o que vocês vivem Essa cueca aqui também, ó Essa aqui é mais de Como que eu posso dizer? Mais riscadinha Veio também, Fubá Essa camiseta Olha só Que linda Louca de bonita, Fubá Mas essa camiseta aqui Deixa eu ver o que tá escrito Good Vibe Olha lá, ó Bonita também, Fubá Vou ver se tinhas adora a Regina E veio mais essa caixa aqui Nossa, gente do céu Como que vocês são o amor O embrulho do presente Todo trabalhado na dobradura Não se vê isso hoje em dia mais? Deixa eu abrir aqui Olha lá, Fubá do céu Olha que pipoqueira finíssima Olha lá Mas, gente Vou comer pipoca até pro buraco do zóio Nossa Nossa, mas cabe um monte de pipoca aqui, né? Olha lá, Fubá Que bonita pipoqueira Nossa, como estamos Adorei, Fubá Adorei Pipoca é tão gostoso, né? Já são com a gente que tem o dente Que é só vituração e casca Conforme o jeito que mastiga Vai o dente junto Mas não tem problema Enquanto eu estiver dentro Eu tô ali comendo tarda pipoca Olha, parece que eu acabei de receber lá O presente do baú da felicidade Arlene Um beijo Muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho Vamos ver aqui, ó Essa cartinha Que veio Deixa eu ver lá Vamos abrir aqui Quem não tá falando de quem quer Penha Dias Do canal do YouTube PenhaDias663 Oi, Fubá Meu nome é Penha Dias Queria muito estar no seu show Mas, infelizmente, não consegui Minha cidade fica longe Moro em Minas Gerais Moro na roça Vivo das coisas simples E quando conheci o YouTube Conheci muitos vídeos E logo o seu canal Onde você faz parte da minha família Você nos faz sorrir E muitas das coisas que você conta Da sua infância Eu também vi Deve ter apanhado Que nem eu, né? Apanhado de cinta De vara De chinela Daí, Fubá Aqui tá toda a história dela Vocês sabem que uma hora Eu vou ler a cartinha pra vocês E daí, ó Fubá Um grande beijo no seu coração Que Deus e Nossa Senhora Te abençoe e ilumine sempre Ah, escrevi a família toda no Instagram Que chique Vocês me persiguem no Instagram, gente do céu Bom, um dia vocês sabem Que eu leio a carta inteirinha, né? Penha Não tem problema que você não conseguiu ir, querido O importante É você tá me assistindo aqui agora Que é o maior presente de todos Vocês me acompanharam onde que eu for Não importa se eu pulo do SBT pra Globo Da Globo pra Bandeirante Da Bandeirante pra Tupi Não importa o lugar que eu for Se vocês me acompanhar Eu já vou me sentir presenteado Um beijo no seu coração Olha, Fubá Esse Ele é Da Patrícia De Jacareí, São Paulo Vamos puxar o lacinho aqui Pra ver o que a Patrícia mandou Espera lá Tá coisando Aqui, tá abrindo Olha lá, ó Quase abrindo Senhor Glorioso Deixa eu ver o que que tem aqui Vocês tão curioso? De certo que não, é? Parar até o que tá fazendo Pra ver o que eu tô abrindo de presente aqui Ô raça Olha lá Tem uma cartinha aqui, Fubá Deixa eu abrir a cartinha Pra vocês poderem ver Jacareí, 22 de abril de 2023 Hoje o dia está ensolarado Excelentíssimo senhor de ele Nossa, você me sentiu um juiz agora, querida Sentado com peruca branca Toda enrolada, assim, ó Veio por meio dessa Expressar o quanto você faz O meu dia mais feliz Obrigado por cada gargalhada Que você me faz dar Quando você estiver lendo essa carta Já vou ter te conhecido Te abraçado Te beijado Estarei muito feliz Pois fui uma das Fubazetes Que teve a oportunidade De te conhecer pessoalmente Eu espero que você esteja Abraçada, beijada e arrasada Que eu abracei todo mundo lá, Fubá Fizeram uma fila enorme Aquela fila que nunca vai acabar Falei Meu Deus do céu Será que estão dando comida No fim dessa fila? Que não é possível Não acabava mais Aquele monte de gente Vindo tirar foto E eu me senti super feliz O diretor falava Vai rápido Porque Porque senão não dá tempo E eu queria abraçar os seis Eu queria conhecer Eu queria escutar um pouquinho mais Só que infelizmente Não dá tempo Fubá Senão ela ficava lá o dia inteiro Né querida A noite inteira aliás Mas foi um momentinho Pequenininho Mas que foi muito especial Pra mim Viu Cada um dos seis Que eu abracei Tirei foto Daí onde que eu tava aqui mesmo Senhor Beijo e abraço Pra você e pra mãe Lambejo pra pantera Pro revoado Pro pirulito Patrícia Ai que chique gente Vamos ver o que a Patrícia mandou Nossa Patrícia do céu Você mandou um monte de as coisas Vamos ver primeiro esse Fubá Abri o lacinho aqui O que que a Patrícia me enviou Tá abrindo Nossa As camisetas Fubá Finíssimas Espera aí Ela mandou essa Olha que bonita Louca de chique Fubá Camiseta verdinha Pra eu sair por aí Falar pra turma Eu não tô maduro ainda Tô verde Só que daí A hora que madurar Eu vou sair com essa Agora eu tô madurinha Querida Pode chacalhar a árvore Que eu caio Ai que lindo Gente muito obrigado Viu Olha e mandou mais coisa Gente do céu Ela mandou Que que é isso daqui Ai uma groselha Com água ou leite gelado Vai que vai Pior que vai mesmo Fubá Groselha é uma delícia Né Já falei pra vocês Groselha parece o nome de gente Entre dona groselha Você senta Um gol de chá Mandou esse daqui Fubá Que será isso não Um descascador De as coisas Pra me descascar Meu legumes E mandou Uma toainha Fubá Ai que bonita Guardanapinho Que chique Ai adorei Mandou Esse negócio aqui De coração Que deve ser de pôr as coisas em cima Né Louco de finíssimo Colocar lá na minha cozinha Pra colocar alguma coisa por cima Daí mandou Daí mandou Essas duas com boquinha De coração Ai que bonito Gente Vocês estão mimando demais Eu E daí mandou Essa torcida Sabor de pimenta Esse salgadinho De leite condensado Esses dois Miojos Sabor de carne Com tomate Ai que gostoso Eu tô com fome Mais esse descascador De as coisas Mais uma torcida Esse aqui Pra passar no lábios Tá pra dormir Tá falando Ai ó Manteiga de cacau Com própolis Nossa misturaram tudo Deve ser uma delícia né Dependendo do sabor Vou até beber Misturar com golo de pinga Querida Tá feita a batidinha Mandou esse biscoito E mandou Esse biscoito Aqui também E esses daqui Fubá É um papantera É um negócio De carneiro ao molho Esse daqui É pro revoada E esse aqui Pro pirulito Ai que chique Vou entregar pra eles A cachorrada Vai ficar logo de feliz Patrícia Um beijo Viu Muito obrigado Pelo carinho Vocês pensam que acabou Mais nunca nesse Brasil Tá cheio de presente ali ainda Querida Amanhã tem mais